Boa noite, acabou neste momento a última prestação Lusa no Main Event do Golden Poker Series. Ao meu lado tenho Paulo Silva, ficou no pódio de 3º lugar, um honroso de 3º lugar. Fez de tudo para ganhar 61 mil, não conseguiu, leva para casa 26 mil, também não é mal. Para quem veio gastar 700 paus, não fizeste nenhuma bala nem nada, boa noite Paulo. Tranquilo. Olha, vir aqui, esta estrutura, o que é que tu achaste primeiro antes disso tinha? A estrutura é boa, o torneio está em casa e não há nada a dizer. Estes a falar um pouco mais, ainda estou a jogar ali atrás. Foi o torneio do ano, acho que não dá nada a ver outro, não sei o Estoril, espero que seja assim como este. É, espero-se no Estoril então que seja muito maior do que este, ou igual. Este foi o maior torneio interno, não o comparamos, como é óbvio, aos EPTs e aos torneios da Poker Stars. Paulo, falando um pouco de ti, tu tiveste um dia alto e baixo, mas chegaste depois a ter um arranque fenomenal até chegar à mesa final. E agora tiveste estas duas mãos, pronto, que uma mão em que tens um spot, e a seguir esta agora que tu tens de entrar e que, pronto, acaba aqui o teu torneio. Eu esperei, eu cresci em quarto, caísse, não quis arriscar bem, o dinheiro valia a pena, depois ele cair e eu com um terço das fichas dele, os tenho que arriscar e a jogada foi essa, não vale a pena. Tenho, eu tinha que arriscar, porque senão ia ser comido para as bolain, não sei, não há nada a fazer. E nessa altura tu tinhas no global 2 milhões quando enfiaste, mas... Cerca de 3 milhões, eles têm um com 19 e outro com 16, por aí, não... Tinha que arriscar ali, tenho o segundo par do flop, ele sai a apostar, porque apostar mesmo que não acertasse, eu tribeto, e eu sou, mas eu já tenho 3 blindes para trás, não posso, não há maneira de fujar, e tenho que arriscar que seja o gol. Claro, achas, contudo, que fizeste um bom torneio, que estás consciente que pronto, foi aquilo que pôde acontecer, Mariano? Sim, as coisas nos torneios, a mim, têm-me corrido bastante bem, este ano está, pá, se não faço FT, anda ali perto desse, temos ITMs, queria um primeiro lugar, não chegou, e acabou o próximo. Posso ver que saímos ao Lever-Force, Mariano. Estava mais a falar misturil. Está bem, estamos bem todos. Olha, cumprimentos lá para casa, que é da Praxe. É, um abraço a todos, um abraço ao Gordilho e ao Gaio pela bela organização, e bem-vindo lá para casa. Pronto, pessoal, vamos só estar à espera, eu neste caso, estar à espera que acabe o WhatsApp, fazer notícia final, e podem rever tudo o que aconteceu neste torneio, neste longo torneio com 973 entradas, foi a loucura, dois pavinhos abertos, mas, pá, tudo o que aconteceu podem ver no Live Report, ou rever no Live Report da PokerPT.com. Adeus. Viva Portugal!